dia 7 de julho, tá na hora do comia meia se você gostou curto, compartilhe, deixe seu like nesse vídeo aí deixa o sininho aí pra seguir o canal mas lá teve cruz e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tá nada da terra, tem uma rolinha no meio. Aí, ó. Se gostou, curta o compartilho, aperta o sininho pra seguir o canal aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.